O palco para a Live da Fé está sendo preparado na sede do Santuário Nossa Senhora da Abadia, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. No local foi montado também um drive-thru para coletar as doações. Estão sendo arrecadados alimentos, roupas e doações em dinheiro. A Live da Fé começou com a necessidade de o Santuário arrecadar dinheiro para arcar com as despesas da nova sede. Então, na verdade, começou tendo essa ideia de proporcionar, primeiro, a evangelização das pessoas, porque as pessoas deixaram de vir à igreja, com as igrejas fechadas. Por outro lado, a necessidade também financeira do Santuário em ter que arrecadar. Com os acampamentos cancelados, a Live motivou os campistas a realizarem uma gincana de arrecadação de alimentos. As diversas tribos se dividiram em oito cores. Eles já arrecadaram cinco toneladas de alimentos. Nessa live, em que é paralela e junto à live, está acontecendo uma gincana, entre todas as cores do acampamento, onde as pessoas podem contribuir, os campistas podem contribuir de todas as idades, todos os acampamentos, inclusive fora da cidade e do estado. Os campistas podem se organizarem para participar dessa gincana. Já confirmaram presença na Live da Fé, Michel Teló, Munhoz e Mariano, Maria Cecília e Rodolfo, Jadze e Jadson, Paula Matos, Aline Brasil e Rodrigo Ferreira. Os artistas e duplas estarão separados e vão interagir de forma online. A live será apresentada e conduzida aqui por Campo Grande, pelo pregador Astromar Braga e pelo Ministério de Música do Santuário. A live será transmitida pelo canal do YouTube, no endereço Santuário da Abadia CG, a partir das 19 horas desta sexta-feira. As arrecadações de alimentos serão destinadas às famílias assistidas pelo Santuário e para outras comunidades carentes. Para manter as suas despesas e os seus compromissos, mas ao mesmo tempo, com a doação de alimentos e de gêneros de higiene, também ajudar as famílias carentes atendidas pelo Santuário. Reforçando o convite, Live da Fé, nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, na página do YouTube, Santuário da Abadia CG. Gostaríamos de convidar você a participar conosco desta nossa primeira live da fé e trazer a participação todos os devotos de Nossa Senhora, todos aqueles que são católicos, cristãos.